Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre uma curiosidade interessante do estado do Pernambuco. Você sabia que existia uma cidade antiga em Pernambuco que foi completamente alagada? A cidade de Petrolândia não existe mais como era antes. Foi construída a barragem de Itaparica em seu lugar. Imagina uma cidade inteira desaparecendo debaixo d'água, com casas, templos religiosos e até cemitérios totalmente cobertos pelo rio São Francisco. Antes de ser inundada nos anos 80, Petrolândia era uma cidade próspera, com cerca de 20 mil habitantes e com produção agrícola e pesca. Atualmente as ruínas de Petrolândia ficam visíveis quando a água está baixa, revelando um antigo templo religioso, que se tornou até um ponto turístico da região. Além disso, o local atrai fotógrafos e curiosos interessados em ver de perto os restos dessa cidade fantasma. Quando a cidade foi alagada, os habitantes foram deslocados para uma nova Petrolândia, construída nas proximidades. É incrível pensar como a história e a vida de tantas pessoas ficaram submersas, criando uma paisagem tão intrigante e bela ao mesmo tempo. Se você gosta de histórias de lugares misteriosos, Petrolândia é realmente um destino que vale a pena conhecer. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e acompanhar nossos próximos vídeos para descobrir mais curiosidades fascinantes sobre o Brasil. Até o próximo vídeo!